E já no Encontro da Nova Consciência, teve uma programação especial na manhã de hoje. Um grupo se reuniu para tocar tambores que trazem boas vibrações. Então, que rufem os tambores. Vamos ver. Conexão. Esse é o principal objetivo desse grupo, que abriu o último dia da programação do Encontro da Nova Consciência. Os tambores é o pulsar do coração da Mãe Terra. Então, seria um momento mesmo de equilíbrio, de harmonização. Então, as pessoas entram no círculo e sentam-se energizadas. O estresse do nosso dia a dia, porque o nosso cotidiano é isso, né? Estresse, pressão. Isso seria um momento de equilíbrio mesmo, de entrar em conexão com a Mãe Terra. Aos poucos, as pessoas foram chegando para participar da roda. A primeira vez que eu participo, eu fui chegando e passou a Altava na maior alegria e eu me juntei a eles, né? Na realidade, eu me senti feliz, me senti alegre, me senti energizada, né? Para o grupo, o som dos tambores faz uma ligação com a natureza. Para terminar, abraços do lado esquerdo para conectar coração com coração. Um abraço, né? Geralmente a gente abraça com o coração desse lado esquerdo. É um abraço de coração com a coração. É até uma técnica maia, você abraçar a pessoa pelo lado esquerdo, o coração dela fica junto do seu coração. É um abraço maia mesmo. Maia significa a mente, a Maria, né? Já da tradição dos povos maia. É um abraço maia. Obrigada. 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 Obrigada.